Governar não é dividir ricos e pobres. Não é enfraquecer a sociedade para se fortalecer. Não é jogar um contra o outro para tirar proveito. Governar é fazer pelas pessoas. É unir, não é separar. Já tem cada dia mais com o povo para o Pará vencer de novo. E antes já de partir, Deus se tira, Prefim, mas que o rei é sem salão. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, meus amigos.